Com relação ao direito processual civil, a advocacia pública e a forma dos atos processuais, julgue o item que segue. As autarquias e fundações de direito público terão prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozaram de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.